Olá, muito bom dia pra você aí de casa. A gente começa a edição de hoje com imagens ao vivo de um acidente que acabou de acontecer na BR-153, no trecho urbano de Rio Preto. Mais uma vez a rodovia aí, muito violenta, trazendo mais um acidente pra você. Essas imagens ao vivo do nosso cinegrafista Marcos Augusto, que tá em cima do lance, acompanhando essa batida. Dois carros envolvidos. A gente observa aí, no lado direito do vídeo, um veículo oficial da Prefeitura de Altair e um outro veículo de passeio se envolveram nessa batida lateral. As informações ainda são preliminares, ainda não sabemos os detalhes dessa batida, mas o que já conseguimos apurar é que o carro da Prefeitura de Altair teria batido na lateral desse outro carro de passeio. Agora pra você, o trânsito tá sendo desviado nesse trecho urbano aí. Tem uma alça lateral ali de acesso por onde o trânsito tá sendo desviado. A gente observa aí nas imagens do Marcos Augusto o momento que caminhões passam pela lateral por conta das duas vias aí, das duas mãos, dos dois sentidos da rodovia estarem interditados pra esse atendimento. A informação que se tem é que, por sorte, ninguém ficou gravemente ferido, mas os feridos já foram socorridos. Eu tenho as imagens de agora há pouco, tem como recuperar pra mim? Pra gente mostrar pra quem tá em casa? Olha só, aí foi no exato momento. Logo depois do acidente, a gente já começou a captar as imagens mostrando aí pra você essa batida lateral. Esse trecho, pra quem conhece, pessoal, é um trecho perigoso, é um trecho de cruzamento em nível. Já foram outros acidentes, já foram registrados nesse local. Nós já mostramos pra vocês aí de casa que acompanham o SBT interior. Nós já mostramos situações parecidas e agora, mais uma vez, um acidente aí na rodovia BR-153. Olha só como é que ficou o carro aí da Prefeitura de Ataíra, realmente bastante danificado. Os profissionais da saúde já fizeram os atendimentos com as vítimas, né? As pessoas que estavam envolvidas, mas, por sorte, nada grave. A gente observando aí as equipes de socorristas da concessionária fazendo a imobilização das vítimas deste acidente. Quarta pra mim, novamente, imagens ao vivo, se tiver, só pra eu ver como é que tá o trânsito no local. Os inspetores da Polícia Rodoviária Federal já fazem todo o atendimento, mas agora os carros já serão retirados da via. Estamos de volta ao vivo pra toda a região. A gente vai direto pra BR-153, onde acabou de acontecer um acidente. Repórter Melissa Alcântara tá lá no cruzamento, bem no ponto onde aconteceu e tem as informações pra gente. Melissa, bom dia. Olá, Casa Grande, bom dia pra você. Olha, esse cruzamento já ficou famoso, não é? Aqui em São José do Rio Preto, cruzamento da BR-153, no final da Avenida Nossa Senhora da Paz. A gente tava chegando pra se posicionar, pra entrar ao vivo com você, conversar com você, quando percebeu que houve o acidente. Um carro tentava atravessar a pista, não percebeu que vinha outro rapidamente. Foi esse o depoimento dele pra Polícia Rodoviária Federal e acabou acontecendo esse choque. Foram três vítimas, aparentemente vítimas leves, que foram socorridas. Elas ainda estão aqui na unidade de resgate, vão ser levadas provavelmente pro hospital de base, onde vai ser diagnosticado, se realmente não existe nenhuma outra situação mais grave. aparentemente são vítimas leves e fica o alerta, não é? Uma região perigosa que todo mundo há anos pede a duplicação dessa pista, a duplicação nunca vem. E entra semana, sai semana, a gente acaba noticiando esse tipo de acidente aqui. Tá aí o alerta, então. Tá certo, beleza. Melissa tocou num ponto muito importante, pessoal, em relação à duplicação da BR-153. É uma novela que a gente já vem falando aqui no SBT interior e não é de hoje. Se esse trecho tivesse sido duplicado, o acidente não teria acontecido. Me dá as imagens do momento do acidente que nós temos aí que tá no ponto, se tiver pra mostrar como ficaram os carros. Melissa tava lá se posicionando pra uma outra entrada ao vivo, quando conseguiu fazer esse flagrante. Marcos Augusto tá sempre em cima do lance, já observou o que tinha acontecido e já captou as imagens pra gente. A gente observa aí, por sorte, como a Melissa falou, três vítimas leves. Mas imagine você se tá um pouco mais em alta velocidade. O que teria acontecido? Com certeza, mais uma vez, teríamos tido aí um acidente mais grave nesse trecho. Melissa acompanhou tudo isso. Obrigado pelas informações por enquanto. Melissa, qualquer novidade sobre esse caso, você volta pra trazer pra gente. E daqui a pouco volta aí sim com a sua participação que tava prevista pra edição de hoje. Obrigado por enquanto, Mel. E aí